Música Lider Nacional Kaira Lassanana Guzmão, Liuhusi Associação Turismo Religioso Timor-Leste, se organiza competição Tassa Avonana bai evento coral. Lider Nacional Kaira Lassanana Guzmão neberepresentou si Francisco Calboadilai, a Associação Turismo Religioso Timor-Leste, se realiza evento Tassa Avonana, neberepresentou si Francisco Caliúba Competição Coral. Presidente Associação Turismo Religioso Timor-Leste, Padre Ángelos Salsinha, agradece a Lider Nacional Kaira Lassanana Guzmão neberepresentou si confiança que organiza competição Né. Competição Né se for oportunidade para a religião roto, inclui escolas secundárias e edilí. Agradeço a Barak, a Avonana, a equipa Avonana Nini, a Nibê Maka Fó Confiança Né Mãe Ami, Né Início. Há huusine, Maka Msi Halotan, Bout Barak Bawain, Anibel, Festival Sida Interreligioso, Nomós, Festival Sida Seluc Tan, Mãe Bé Há huusine, Confiança Né Mbê, Confia Mãe Ami, Há huoing. Amé lai interesse, Bout Sida Seluc, Ami lai da né, lai da neba, lai inclina a mi, puramente moral e espiritual, apoio, divertimento, espiritual, em matulau ha motuk, khanesan maung alen. Ida ne ditma, kami promove, e a actividade, sernebem, maquita laudano mai, ha huu, si coru, no, vocal grup. Ida ne bema, kita si anuncia, kita si halodun registro, mai usi, primero, mai usi, comunidade, religião lima, nera, mas mai usi, coru, sira, juventude, devem, kita si promove, e a actividade. Francisco Calbo Adilai, representa, que era la senana, Guzmong Hateten, actividade, ne, hanesan motivação, ba juventude, sira, ha huen pandemia, liu, atunune, ba futuro, belehalo, bot liutan. Ito, até, de catagogo, amus, pelicatiana, ne, atuhalo, actividade, Ida, devem, atuhalo, motiva, elio, joven, sira, estudante, joven, religioso, sira, conci, religión, e, oi, para, motiver, etatene, cata, cofi, pandemi, depois, etina, rua, liu, quasi, tinantolo, et tempo, ona, para, etat, comece, lauva, vida, normal, non, precisa, tempo, ne, bema, etat, comece, recupera, recupera, san, oi, oi, tamba, cofine, destrucción, y, a área, oi, y, moralmente, me sinto honra, ter, que, bele, servizo, a motu, equipa, abonan, a motu, associação, turismo, religioso, la relatividad, ni, motiva, itania, joven, sira, comece, anaba, oi, haré, nase, oi, saido, ma, a mon, angelo, a totia, e, me sinto honra, cata, bele, serviço a motu, no, mós, bahia futuro, sira motu, serviço tan, de, libatividad, de, esporto, cultural. Manang, nain, i, e, 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 e,